Oi, eu sou a Ingrid Jorari, sejam bem-vindos aos vídeos aqui do canal Gente, eu pensei que fazer o seguinte hoje Começar pra ver o povo nos quartos, sabe? Fazer uns negócios assim, que eu tô achando essa casa muito parada Tô achando, tipo, todo mundo muito de boa Mó pós Aí, tem um casal aqui Que não é um casal, na verdade É um casal, se é um... Se é uma dupla, é um casal No caso, que é o Luca e a Ceci A Ceci e o Luca, eles são ex, entendeu? Tipo, pra vocês entenderem E não sei se eles namoraram, não sei muito bem o que aconteceu Eu sei que eles tiveram um negócio, sabe? E aí, eu vi um vídeo deles Que eu vou mostrar pra vocês Tipo, esse vídeo aqui Tirei o som, né? Pro TikTok não tirar Ó, ela pegando ele assim Olha, que agressiva Aí, tem um vídeo que ele também fez com ela Foi esse aqui, ó Vou mostrar pra vocês Enquanto a Isis está no mesmo projeto E vocês vão morar 15 dias juntos Ó, ele gostou Ok, eu vou precisar de ajuda nesse vídeo E eu vou pegar a ajuda do WL Oi! Oi! Vida, eu pensei no seguinte Eu preciso prender o Luca e a Ceci Aí, eu preciso que você leve o Luca pra um lugar Pra gente prender ele no banheiro, tá bom? Vou colocar uma câmera lá E vou falar Se resolve Gente, ela terminou de gravar Amiga, chega aqui Preciso começar com você o negócio Isso aí é o que, Instagram? Vem, eu recebi roupa Recebi as roupas? Blogueira, chique, gente Vamos lá Uma coisa que você precisa ver De verdade Entra aqui Essa aqui que eu já volto, tá bom? Tá Essa aqui que eu já volto rapidinho Tá, prenda É só tomar cuidado, gente Que a porta, ela não... Vocês estão vendo que não tem como abrir, né? Vem que aí se resolvendo Se resolvam Não tem como abrir Para aí, Luiz, sério Que para o quê, gente? Vocês tem que se resolver Não tem, meu, gente Já é cobre Resolve aí, cara Tá tudo certo Vem, cara, eu quero entender Gente, eu quero entender O que que vocês tinham para resolver? É que vocês tinham agora Eu conheço assim É, vocês voltaram lá Eu vi no Instagram de Fofó Quebrou? Ah, eu quebrei a maçaneta Você quebrou a maçaneta Agora mesmo que não tem mais como sair Tinha um jeitinho para abrir Era só abrir devagar Agora se você quebrou a maçaneta Não tem mais como abrir Ô, Luca, deixa eu perguntar Que história é essa aí Que você estava meio tenso Da sua ex vir para cá Era a Ceci? Hum, ele estava aqui Era a ex? Para com isso Para com isso não, gente Eu só estou querendo conversar Aí eu vou deixar vocês aí Vocês estão enrolando muito, tá? Sentem na cama Pode usar o que vocês quiserem Tem comidinha nas coisas da doelha Tá, pode comer Meu Deus, estou aqui Ui Meu Deus Não, não Não, não Não vai encaixar Vem cá, não Não, vai quem falar Seguir Tá vendo Ninguém Eu me enganei Por que você tem mais ganhado? Espera aí Ai, estou no braço Eu vi que você pegou um negócio ali em cima Achei chocolate Eu vi que você pegou um negócio ali em cima Não é, é uma coisa de maquiagem Gente, eu amo Nossa senhora Olha isso aqui Ah, eu tenho uma matrícula já Claro que eu vou Eu vou brincar Nossa, meu Deus Tá Não tem nada pra fazer? Tá trancado Tá trancado Tá trancado Que isso? É a vista da janela Vai trocar o apito do beijo Olha o beijo Olha o beijo Olha o beijo O que que é isso? Ela tá vermelha real Ponto sério Nossa, mãe Já se resolveram? Já Não tem o que se resolver Tem que lhe dar abraço Ah O abraço Gente, estou vendo Abraça Abraça Então, abraçamos já Já estava abraçado antes, né? Não Agora tem que dançar devagarinho até embaixo Ah, eu não sei dançar É o Luca dança Mas é a cama, mas você entende Por favor O Luca dança Ele que é o conteúdo dele Não tem como Olha, eu estou aqui, a Polona já está doendo Peraí, peraí Está dançando? Tá Até embaixo? Para de gravar Não, ela não está gravando agora Parei, parei, parei Ela está gravando? Não Eu também estou gravando Gente, tem câmera aí dentro, tá? Só para vocês saberem Se vocês se beijaram na boca Aonde? Não vou falar, né? Eu vou achar isso aqui agora Não vai achar nada Ah, safada Eu estou com o estrangido É igual o meu ali, ó É aqui, é aqui Tá, eu já danci até o chão Gente, tem uma prática, ó Você tem que descer duas vezes Joga a bomba, joga a bomba Joga a bomba Gente, para o que eu acho que eu vou te quebrar Meu Deus, que eu vou te quebrar Tira uma sétima Como que eu vou abrir isso? Como que eu vou abrir isso? Cadê? Espera aí que eu vou abrir, calma Ó, gente Consegui aqui, ó Duas vezes Um, dois, um Gente, estou liberado Por que vocês estão limpando a boca? Não estava Não estava Eu trouxe o bigode Eu achei isso aqui, ó Aí vocês estavam conversando com eles Olha o batom borrado Olha o bigode cheio de batom Gente, o que que rolou nesse quarto aqui? Que vocês estão com a boca toda cansada Olha lá o bigode cheio de batom Tá bom, agora é o seguinte Eu preciso que vocês dois sentem aqui Eu tenho perguntas para fazer para vocês dois Muito sério, vida Vem cá Eu quero Vai trazer? Então tá bom Encontro de casais, gente Deixa eu perguntar para vocês É o seguinte, gente Ih, tiraram até foto, ó É? Eu quero perguntar para vocês O que que vocês têm? Porque tipo assim Eles têm absolutamente tudo Química É, porque vocês Beleza Muito louquinha E eu lembro que Uma vez Quando eu conheci o Luca Isso ali é tudo da Inglaterra Só para deixar claro Ele falou Ele falou que ele gostava de uma pessoa com o nome com C Letra C E não era Não era a Clara E a pessoa até falou Ah, é a Clara A Clara estava meio que com o Luca E ele não, não é a Clara E aí, hoje E não era o cu, velho Como eu gravo nomes Aí eu lembrei Ceci, né? Eu queria entender O que que rola entre vocês? E o seu nome é Rosier? Ah, então não é a dúvida É Ceci Não, mas era Ceci Rosier Que ele falou Roezi, cara Roezi É ela, é ela É ela Ceci roeu Como você roeu? É ela Que ele falava complicado É, então Ceci roseu É ela mesmo É complicado mesmo, Ceci? Ceci roeu Ah, é Ah, é Ah, é Gente, então já descobri Quem era a pessoa Era ela mesma E vocês estão resolvidos agora Porque eu vi uns negócios Saindo nos Instagram Que vocês Que você estava meio tipo Pô, vou ter que passar 15 de escola Você gostou E você fez uma música em inglês Ah Que que é Isso Que que quer dizer essa música? Porque eu odeio ele Mentira Eu pesquisei a tradução Ele pesquisou a tradução Eu pesquisei a tradução E ela odeia você? Que foi o que eu tinha encontrado Mas eu não queria Cachorro demais Ruf ruf Tu que tem que explicar Não, é assim Ah, tu vermelha É, é assim É que tem a tradução Ah, quem quiser olhar Tem lá As pessoas traduziram nos comentários Então vocês vão lá Vamos lá, gente No vídeo dela Então, eu entendi Mas eu acho que quer dizer Que tem um negócio aí Rolls com rolls Então um abraço, gente Um abraço a todo mundo Um beijo agora Um beijo Todo mundo beija Se a gente beijar Vocês beijam? Só um beijinho Um beijinho Não, não, não Ela quer Ela quer Ela quer Calma, calma, gente Um outro dia Se vocês quiserem Sem gravar Sem gravar Sem gravar Não, não, não A gente não Fora da câmera Vai, vai, vai Vai, vai, vai Gente, eu tô parecendo criança Eu tô chocada Vai, vai, vai Só um beijinho Só um beijinho Gente, eu vou terminar o vídeo aqui Eu liguei, eu liguei Eu vou terminar o vídeo aqui Pessoal É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Para, a gente sabe que eu vou ouvir Não, tá bom, tá bom, tá bom Poxa Não, para, não, não Para, eu vou colocar a luz Gente, esse foi o vídeo de hoje Eu tranquei eles dois aqui Pra se resolver Eles estão de boa É, na verdade Acho que já estavam de boa Eu criei um climinha Pra prender vocês Eu ia prender vocês no banheiro Mas agora Meu Deus Não para, pareceu É isso É, vou deixar o canal De todo mundo aqui na descrição Beleza Se vocês quiserem que eu tranque Se não tem canal Mas ela tem Instagram Tem TikTok Todo mundo aqui E assiste esse vídeo aqui, gente Que esse vídeo aqui tá muito legal Tá bom Foi aqui na noção de Natal também Ou você pode assistir esse aqui também Que ele também é muito bom Só não sai da plataforma agora, beleza Assista os próximos vídeos da Ingrid É isso Um beijo pra vocês E fiquem felizes Tchau